Olá meus amigos, muito bom dia, tudo bem? A mensagem de hoje está no Salmo 30, verso 5, que diz assim Porque não passa de um momento a sua ira O seu favor dura a vida inteira Ao anoitecer pode vir o choro Mas a alegria vem pela manhã Uau! Que palavra doce, que palavra certa Que mensagem linda e que mensagem propícia Nós estamos hoje convocando você Para uma profunda meditação A respeito do amor de Deus A respeito das promessas de Deus E a respeito também do cuidado de Deus A gente vive num mundo onde os problemas são diários Os problemas políticos, os problemas administrativos Os problemas sociais, os problemas políticos E também os problemas familiares, conjugais, matrimoniais Os problemas de saúde, os problemas com vícios Os problemas de relacionamentos, as dores, os sofrimentos Os hospitais, as cirurgias É ou não é? Tantos e tantos problemas todos os dias E às vezes nós nos encontramos numa situação Em que a gente não vê saída Pode ser que o teu problema não seja nenhum desses que eu mencionei Pode ser que o seu problema esteja relacionado à justiça Ou até mesmo com um filho Ou uma filha Ou marido Ou a esposa Ou quem sabe Algum problema de foro íntimo Que nenhuma pessoa imagina Que ninguém sabe Que ninguém é capaz de imaginar O que realmente está passando em sua vida Hoje eu quero que você saiba Que eu sou o seu pastor E como seu pastor eu estou aqui Para conversar com você Para te dar essa mensagem De Salmo 30, verso 5 E para te dizer E afirmar Que a palavra de Deus diz assim O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Em outras palavras Essa dor Essa lágrima Esse sofrimento Essa angústia Essa nuvem de trevas Que está sobre você Sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre a sua saúde Isso vai passar A promessa de Deus é Isso pode durar uma noite Ou seja Essa uma noite Pode ser encarada De várias maneiras Pode ser uma hora Duas horas Uma semana Um ano Cinco Dez Trinta Cinquenta Oitenta Sei lá quantos anos Mas a promessa de Deus é Persevere Segura na mão de Deus E vai em frente Porque esse problema Esse choro Essa angústia Esse sofrimento Pode durar uma noite Mas toda noite termina Nasce um novo dia Raia o sol E venha a esperança Deus te abençoe Tenha um ótimo dia Que a luz de Deus Brilhe sobre você Amém